Você sabe os meses do ano em inglês? E você sabe dizer uma data em inglês? Não? Então, nesse vídeo você vai aprender isso agora. Confere aí. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês como dizer os meses do ano, como dizer um ano em inglês e como dizer as datas. Então, vamos começar pelos meses do ano. Então, olha só. Você diz assim. January, January. January, February, February. March, March. April, April. May, May. June, June. July, July. August, August. September, September. November, October, October. November, November. December, December. Ok. Então, esses são os meses do ano. Então, por exemplo, se eu perguntasse para você assim. When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Bom, você poderia me responder que é em novembro. Meu aniversário, por exemplo, é em novembro. Eu poderia dizer só o mês do meu aniversário. Então, eu diria assim. It's in November. It's in November. Então, é em novembro. Quando você usar só o mês, você está falando só o mês que alguma coisa acontece, você usa a preposição in. Então, você sempre vai dizer em novembro, em september, em july, em january. Ok? Então, meses do ano, você sempre vai usar a preposição in. Você pode também responder a data exata do seu aniversário. Por exemplo, no meu caso seria it's on November 3rd. It's on November 3rd. Então, quando a gente diz uma data, ou seja, o dia e o mês, aí você deve usar a preposição on. Então, para datas, você usa on. Em inglês, você normalmente coloca o mês primeiro. Então, eu falo novembro. E depois eu coloco o dia. No caso, dia 3. Em inglês, a gente vai falar third. Porque nas datas, eles usam sempre os números ordinais. Então, se você não sabe os números ordinais, eu fiz um vídeo, um vídeo anterior, falando sobre números. E eu ensinei também os números ordinais. Então, se você não viu, dá uma olhada aí. Eu vou deixar o link aí em algum lugar. Então, na verdade, todos os dias do mês, em inglês, você vai usar números ordinais. Então, você vai falar primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, você não usa o número normal, como nós usamos em português. Em português, nós usamos o número ordinal quando é o primeiro dia. Então, a gente fala primeiro de novembro, primeiro de março, primeiro de abril. Então, a gente usa primeiro. Mas nos outros dias, a gente usa o número normal. Em inglês, você vai usar os números ordinais para todos os dias. Ok? Então, tem que aprender primeiro os ordinais. Mas as datas vão ser sempre assim. Então, você vai colocar on, o mês e o dia, usando o número ordinal. Se o seu aniversário é em 17 de março, por exemplo, você diria it's on March 17th. Se eu perguntasse para você, por exemplo, que dia é hoje? Em inglês, eu pergunto. What day is it? What day is it? Ou, what's the date? What's the date? Então, qualquer uma dessas expressões, você usa para perguntar que dia é hoje. E aí, você responde, por exemplo, it's March 26th. It's March 26th. Então, eu estou respondendo que é 26 de março. Agora, para você falar o ano. Então, se você fosse falar a data acrescentando o ano. Então, mesma coisa. Você vai falar o mês, o dia e o ano no final. Então, vamos começar com o ano de 2016. Você tem duas possibilidades para os anos a partir do ano 2000. Então, você vai ouvir pessoas falando 2000 mesmo. Então, por exemplo, 2016, você pode dizer 2016. Que é, literalmente, 2016. Só que é muito comum as pessoas falarem os números de dois em dois. Então, você fala 20 e 16, em inglês fica 2016. 2016. Então, é bem comum as pessoas falarem assim. É um jeito mais informal, mais prático de falar do que falar o 2000. Mas, as duas estão corretas. Você pode usar sem problemas. Se eu fosse falar 2013, por exemplo, eu posso dizer 2013 ou 2013. 2007, 2007 ou 2007. Porque o zero, você vai falar ou. O ano 2000, você vai dizer sempre 2000. Agora, os anos abaixo do ano 2000, você não vai falar o número mesmo. Mil, novecentos e tá, tá, tá. Então, você vai dizer sempre de dois em dois. Então, por exemplo, 1995, você diria 1995. 1995, então, em inglês fica 1995. Então, é assim que eles dizem as datas para esses anos abaixo do ano 2000. Se eu fosse falar, por exemplo, 1987, eu diria 1987. 1950, 1950. 1905, 1905. Como tem o zero no meio, você fala esse ou. E se for um ano redondo, por exemplo, 1900, aí você diz 1900. Então, esses dois zeros você fala como hundred, como se fosse uma centena. Então, 1900. Se fosse 1800, 1800. E assim por diante. Então, se você estiver vendo alguma coisa, uma data mais antiga, às vezes você vai ver assim. Por exemplo, 300 AD. O que significa esse 300 AD? Significa que é o ano 300 depois de Cristo. Então, AD é uma abreviação que, na verdade, é uma abreviação de uma expressão em latim, que é Anno Domini. Que significa o ano do Senhor. E eles usam, então, essa abreviação para indicar os anos depois de Cristo. Quando for antes de Cristo, então, eu poderia dizer 300 BC. Então, 300 BC significa o ano 300 antes de Cristo. Porque BC é a abreviação de Before Christ. Que literalmente é antes de Cristo. Ok? Existe uma outra abreviação que é CE. Então, você também pode ver 300 CE, que seria, essa abreviação é a abreviação de Common Era. Então, é o ano 300 depois de Cristo. Eles usam também essa forma, Common Era. E existe uma outra para antes de Cristo, que é 300 BCE. Que significa 300 Before Common Era. Então, esse Before Common Era seria equivalente aos anos antes de Cristo. Tá, deixa eu dar mais alguns exemplos de perguntas que você usaria datas para responder. Então, eu poderia te perguntar assim. When were you born? When were you born? Quando você nasceu? When é quando. You é você. E essa expressão, were born, é o verbo nasceu. Quando você responder, você responde, I was born. Eu nasci. Aí, por exemplo, se você fosse responder o mês que você nasceu, então você diria, I was born in November. Se você fosse responder a data, o dia e o mês, você responderia, I was born on November 3rd. Eu nasci no dia 3 de novembro. Você poderia responder a data toda, incluindo o ano que você nasceu. I was born on November 3rd, 1981. E se você fosse responder só o ano que você nasceu, então aí você usa também in. Então, eu poderia dizer, I was born in 1987. Então, são essas formas que você pode usar para responder essa pergunta, né? Quando você nasceu, por exemplo, ou qualquer outra pergunta que você queira falar, o mês, o ano ou uma data. Mais um exemplo. When is the meeting? Quando é a reunião? Você poderia responder, it's on March 10th. It's on March 10th. Então, é no dia 10 de março. Mas, por exemplo, eu poderia também falar assim, It's on the 10th. It's on the 10th. Significa, é no dia 10. Para você falar só que é nesse dia, se você não mencionar o mês, você pode falar dessa forma. É no dia 10. Então, eles só falam isso. On the 10th. Você não usa, na verdade, a palavra day para dizer uma data. Bom, para finalizar, como que você fala uma década? É comum a gente falar na década de 60, nos anos 80. Então, quando você quiser se referir a uma década, tem um jeito especial de você falar, que é assim. Por exemplo, na década de 60. Em inglês, você fala in the 60s. In the 60s. Então, você usa o ano, por exemplo, 60, no plural. E aí, você escreve desse jeito que você está vendo aí na tela. In the 60s. Se eu falo nos anos 70, eu falo in the 70s. In the 80s. In the 90s. In the 2000s. Nos anos 2000, a gente diz in the 2000s. Você usa o 2000 no plural. Então, eu poderia dizer, por exemplo, I love the songs from the 90s. I love the songs from the 90s. Então, eu adoro as músicas dos anos 90. Ok? Então, é isso, pessoal. Então, é assim que você fala as datas, mês, ano e década. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aí para a gente. Deixe seu comentário, sua dúvida. E se você quiser receber outros vídeos como esse, se inscreva no canal. Eu vou te mostrar aí na tela como que você se inscreve e como que você ativa as notificações do canal para você ser avisado no celular ou por e-mail quando eu postar um novo vídeo. Então, olhe aí no vídeo e a gente se vê na próxima aula. See you next class. Bye, bye.